Não é dizer que não tem recurso simplesmente, não tem recurso por quê? Porque acho que aí... Agora, tocou-se na questão polêmica, quando se fala de uma crise econômica, que é a questão de aumentar impostos, então, ou mexer em setores... Pode tirar e não de onde está sobrecarregado, né? Deputados, porque aí essa questão passa pelo Congresso. Há possibilidade, quando se fala em aumentar impostos, há uma grita geral, principalmente na Casa também, deputado Mandetta. Bom, primeiro, eu vejo que essa discussão, embora ela tenha iniciado com o grupo de trabalho, com a ANS, essa decisão é dessa Casa. Isso daí vocês não tenham dúvida nenhuma que qualquer que seja a iniciativa, seja do Executivo ou mesmo da gente pautar aqui dentro, isso vai lá para dentro da Comissão de Seguridade Social e Família e isso vai ser devidamente discutido. Agora, nós temos o nosso sonho de sistema, um desafio geracional, que foi feito à nossa geração, pelos constituintes, de construir essa oitava maravilha do universo, que seria um sistema ideal, no papel fantástico, quando a gente vê a concepção, como fazer, controle social, orçamento, participação das pessoas, e aí a gente tem a vida como ela é. E a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, porque não vai adiantar daqui a uns anos você ter a carteirinha do plano de saúde, porque não vai ter onde entrar. Não vai adiantar você ter a ordem do juiz, porque não vai ter como cumprir, como já é hoje. Ordem judicial para leito de CTI na rede pública, quando chega, tem médico que liga para o juiz e fala, eu vou colocar aqui o que o senhor está mandando, qual que eu desligo? Nós estamos desse jeito, nós estamos brincando de Deus. E esta brincadeira, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se nós não nos despirmos desses conceitos ideológicos, etc., e não entendermos que nós vamos ter que enfrentar esse assunto, seja com mais recurso, com mais imposto, com mais taxação para a saúde, a cobrança dos planos de saúde para o SUS, ela é feita unitariamente. Por que não se faz uma média e aplica do que ficar cobrando um por um dos casos, que é uma maneira de você trazer de volta uma série de pessoas que vão para dentro do SUS? Nós já temos massa estatística para isso. O senhor fala a questão do SUS, pedir o ressarcimento. É, hoje quando você tem o plano de saúde e vai ao SUS, você tem o ressarcimento ao SUS, mas ele é feito unitário, tem que pegar um por um e os homônimos. Quantas marias dos santos tem no Brasil? É extremamente complexo. A agência de termos em termos, ela dá baixa na cobrança. Cobra por média, cobra por estimativa, já podemos fazer isso. Fora que essa própria cobrança, ela não consegue ser feita, né? Ela não consegue ser feita, ela tem que ser operacionalizada. Já em torno de quase um bilhão de reais, a estimativa de devolução das operadoras... Ao mesmo tempo, Dorico, o SUS, o SUS, o operador é substancial. Tem muita operadora que reclama, mas quando você vai ver, o lucro é alto. O lucro é alto. E aí você pergunta para os trabalhadores, para os médicos que estão lá, quanto que estão te pagando uma consulta? Quanto estão te pagando um procedimento? Ele fala, é ínfimo, perto do lucro da empresa. Mas de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, por exemplo, três em cada dez planos de saúde não pagam nem 1% da dívida com o SUS. Seria isso? Eu não conheço esse número, mas eu sei que várias vezes a agência tinha um montante de dívida, e ela vê que não é cobrável, ela vai lá e dá baixa na cobrança. Está na hora de mudar. Já sabemos percentualmente, qualquer estatístico faz. X% está sendo coberto pelo SUS. O senhor depende então que essa cobrança fosse por estimativa.